Bom dia pessoal, hoje é 1º de abril, quarta-feira, a gente está começando mais uma reunião matinal, onde a gente vai falar um pouco dos destaques domésticos, doméstico, internacional, falar um pouquinho de commodities e também os destaques no noticiário das empresas. Começando aqui com o destaque doméstico, a gente viu um leve alívio ali no cenário político desde ontem, com o discurso do ministro Joaquim Levy para os senadores, enfim, e depois desse discurso, o Senado aceitou ali adiar a votação sobre a mudança no indexador das dívidas dos estados. Então, se a gente olhar com esse acordo, nada muda com relação a isso até 2016, e o Levy aí mostrando ou fazendo com que, impedindo mais essa derrota aí do governo frente ao Congresso. Então, mais esse alívio na questão de ambiente político. Na cesteira política ainda, a gente teve uma entrevista da Dilma para o Bloomberg, falando um pouco sobre os ajustes fiscais. Ela disse, com alguns highlights bem fortes, que fará de tudo para alcançar as metas fiscais desse ano. Elogiou bastante e falou que o Levy é uma importante peça para o Brasil nesse momento e deu um pitaco em Petrobras, falando que até o final de abril, tudo deve se resolver tanto em termos de balanço como em alívio para os investidores. Então, foi isso que a Dilma falou em entrevista ao Bloomberg. Com esse certo alívio aí no cenário político, a gente consegue voltar um pouco e ter um pouco mais de foco nos indicadores econômicos. Hoje, agenda forte ali, principalmente na parte de produção industrial, que sai hoje às 9 horas, e balança comercial de março às 15 horas. Vale o destaque também para hoje a pesquisa do CNI e BOP, que vai falar um pouco sobre o desempenho do governo. A pesquisa foi feita do dia 21 ao 25 de março e deve ser anunciada ali às 11 horas do dia de hoje. Também destaque para a Fena Bravi, que deve soltar os emplacamentos de veículos no seu website também nessa quarta-feira. Para a parte de internacional, a gente tem PMI puxando a maioria das bolsas lá fora. Se a gente olhar, PMI na zona do euro, PMI industrial alcançou 52,2, maior índice em 10 meses, contra a estimativa de 51,9. Até então, as bolsas lá fora, na Europa, subiam cerca de 1%. E na China, a gente viu também um PMI acima do esperado, tanto na leitura do HSBC, quanto na leitura oficial. No HSBC, PMI industrial foi de 49,6 contra 49,3 no estimado, e a leitura oficial foi 50,1 contra 49,7 no estimado. Então, também dando certo impulso às bolsas asiáticas. Nos Estados Unidos, o foco fica para a agenda, com criação de empregos ADP. A gente tem PMI também e estoque de petróleo, hoje deve influenciar na parte internacional. Passando aqui para a parte de empresas, vale destacar que hoje teve a divulgação da primeira prévia da carteira do IBOV. Os principais destaques aqui foi a entrada de Smiles e a saída de Lite e PDG. Então, vamos ficar de olho aqui nessa primeira prévia. A segunda e terceira prévia vão ser divulgadas dia 16 e 30 de abril, e entra a carteira em vigor no dia 4 de maio. Passando aqui para a Petrobras, Petrobras sempre no radar. É uma notícia de que ela já está negociando alguns waivers com relação à dívida, ou alguns acordos com os credores, caso o balanço não saia até dia 30 de abril. Acho que é mais uma questão de antecipação da Petrobras, porque, de novo, eles acham, e tudo indica que o balanço deve sair ainda esse mês. A gente teve o discurso ali do ministro, a Dilma, falando que tudo deve se resolver em abril, e também alguns noticiários falando que deve sair dia 13. Então, a ver, mas, de novo, a Petro já se antecipando ali e negociando alguns waivers com relação à dívida. Destaque para a TIM também, que foi citada na Operação Zelotes. Até então, ela não tinha sido mencionada na operação. Então, destaque aí negativo. Obviamente, a gente não tem nada de muito concreto, mas é emblemático aí qualquer citação de empresa nessa operação. Partindo para a CSN, a gente teve ali o CA, o Conselho de Administração, divulgando a recompra de ações. A gente viu, ao longo dos últimos meses, a CSN fazendo isso, recompras curtas de ações ali em montantes até relevantes. Dessa vez, foi um montante de 5,2% das ações em circulação e deve vigorar até dia 30 de junho. Então, de novo, o CSN nessas recompras de ações. E só para terminar aqui, Lupatec, o Conselho de Administração também aprovou o grupamento de 500 para 1 das ações da Lupatec, mas ainda deve ir para a Assembleia Geral para que isso seja, de fato, finalizado e oficializado. Então, esses foram os principais destaques na parte de empresas. Eu vou passar agora para o Caio Toledo para falar um pouquinho de commodities. Bom dia, Caio. Bom dia, Kim. Bom dia, pessoal. Vamos lá fazer um giro dentro das commodities. Começar pelo milho, onde nós tivemos relatório do SGA. Esse relatório veio meio fora de linha do que os players esperavam lá fora. Isso acabou impactando tanto o milho quanto a soja. Vou falar um pouco sobre estoques, como era a perspectiva e como vieram os resultados. Sobre milho, o estoque era na casa, a perspectiva que viesse na casa de 7,609,23 e veio 7,745, ou seja, veio um aumento nos estoques de milhos norte-americanos. A projeção de plantio era esperado um número de 88,833,97 e veio um número de 89,199, ou seja, um aumento na área de milho. Isso não era esperado pelos players, era esperado uma redução. Isso porque, pessoal, dado o preço do petróleo abaixo, era meio aconselhável que os produtores norte-americanos migrassem para a soja e saíssem do milho. Então era isso que os players esperavam, que houvesse essa migração do milho para a soja. Porém, isso não aconteceu. Especulações. Por que isso não ocorreu? Muitos players estão falando que os seguros agrícolas norte-americanos são muito bons. Então alguns produtores resolvem, optam em permanecer no milho e não migrar para a soja, porque sabem se der algum problema, o seguro agrícola irá segurar a produção desse produtor. Falando um pouco sobre a soja, então, a projeção de área de plantio, a perspectiva era na casa de 85,948 e veio no número de 84,635. Ou seja, uma queda de 1.313. Então veio esse número fora aí. O pessoal esperava que houvesse um aumento da soja e uma diminuição do milho. E veio totalmente ao contrário. Perspectiva agora, pessoal. Milho deve sofrer um pouco, principalmente o milho setembro. O dólar pode ajudar, mas isso já é um dado negativo que pode criar uma pressão no milho setembro. E a soja no curto prazo deve, sim, melhorar um pouco. Os players, olhando esse mercado, devem retrair as vendas tentando preços melhores. Então, a monitorar, agora temos soja para cima, milho setembro provavelmente para baixo. E o milho maio aqui, como que fica? Milho maio ontem o pessoal aqui acabou pegando, no final da tarde, o mercado um pouco retraído. Então, nós vimos até o indicador subir, o indicador foi 29,38. Então, ali no Paraná, o pessoal está um pouco, os produtores estão um pouco retraídos nas vendas. Nós podemos ter esse movimento mais alguns dias, porém, a perspectiva é que o comércio aumenta o volume de oferta. Esse dado negativo lá de fora deve impactar aqui. Fora isso, o dólar vem caindo e deve ajudar o preço do milho a cair. Falando um pouco sobre o café, especulações aí, tudo sobre o mesmo, clima e dólar. Eu peguei uma conta, pessoal, eu peguei o indicador de São Paulo, que ontem foi de 445 e dolarizei. Daria uma saca de 140, hoje o mercado está 171. Ou seja, é um cálculo só para a gente ter uma média, como está o mercado físico e como está a bolsa. Então, daria 140, hoje a bolsa precifica 170, ou seja, a bolsa precifica 30 pontos a mais do que precifica a saca em São Paulo. Então, é monitorar pontos agora, pessoal. Com esse dólar caindo, ali nós temos um pivô de alta, 60 minutos em Nova York. Então, vamos ficar atentos a esse ponto, dali no 1,36 mais ou menos. Então, a superação desse ponto, nós estaremos comprando café aqui na BMF. Sempre, day trade, 4 pontos. Não há mais que isso, ainda é muito cheiro para a gente fazer algo no position. Por último, falar sobre o boi gordo. Ainda também, tudo do mesmo. Oferta restrita, demanda interna fraca e demanda externa fraca. O indicador ontem subiu, foi para 147,61. E há uma expectativa de melhora das exportações e demanda interna para o segundo semestre. O que eu estou ali vendo é fazer uma operação, onde iremos comprar o boi abril e vender o boi maio. Por quê? Podemos ter aí um aumento de oferta em maio. Porque ele tem um velho ditado que diz que existem três coisas que tiram o boi do pasto, que é o frio, o fogo e falta de dinheiro. Então, com o frio aproximando mais ou menos lá para maio, nós podemos ter um aumento de oferta de gado a passo. Então, vamos fazer esse spread. Está mais ou menos no zero a zero. A gente compra um boi abril, mas se tiver uma correção de aumento de oferta, ele será sofrido no maio. Então, a gente vai fazer uma operação, a gente compra o abril e vende o maio tentando esse spread. Bom, da minha parte é só isso. Dirigir a todos um excelente dia e volto com você, Kim. Obrigado, Caio. Obrigado pelas informações. Passando aqui rapidinho, então, pelo fluxo aqui na casa. Então, os locais terminaram net vendidos em 13 milhões. Destaque na compra para BBAS, BBSE, Petro e Itaú. Destaque na venda para SUS, Bicielo, Porto Seguro, PECAR e SCOZAN. Os estrangeiros ficaram net vendidos em 9 milhões de reais, com destaque na compra para Ambev, BR Foods, PECAR e Bradesco. E destaque na venda para Gol, Even, Guar e CVC. Esses foram os destaques na nossa mesa, no fluxo aqui na casa. Indo para a parte de BTC, destaque para CESP, Oi BR e Vale 3, que há algum tempo a gente já vem destacando aqui. E outro destaque interessante é a Cirela, que continua aí com um índice de aluguel muito acima da média quando a gente põe em relação às ações em circulação. Então, esses foram os destaques, tanto de fluxo como de BTC. Por hoje, essas foram as notícias e as informações da reunião matinal. Lembrando que a gente tem às 11 horas o XP Connection. A gente vai falar um pouquinho aí de China, o porquê dessa desaceleração e quais os impactos aqui para a gente no Brasil. Então, pessoal, a gente se vê daqui a pouco. Bom dia a todos e bons negócios.